Pronto, já estamos ao vivo. Mais uma vez, boa tarde, Regina. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Breno, tá certo, gente? Pra quem tá acompanhando. Pra quem não sabe, a professora e doutora Regina, ela vai apresentar pra gente hoje uma palestra muito interessante sobre o tema de energia eólica, tá certo? Sobre os impactos socioambientais das instalações de energia eólica. Então, eu acho que a gente já pode começar, já tá tudo ok. Já temos quatro espectadores, tá certo? Qualquer coisa, estamos aqui. Tranquilo? Tá ótimo. Pode falar. Primeiramente, boa tarde, gente. Gostaria de agradecer imensamente o convite de participar do evento. É um prazer enorme poder contribuir um pouquinho e compartilhar um pouquinho do conhecimento adquirido e ouvir novas opiniões, novos olhares sobre essa temática tão emergente que a gente vem trabalhando ultimamente. Quero agradecer também quem estiver nos assistindo, né? É um prazer também poder compartilhar um pouquinho desse aprendizado ao longo dos anos. Então, vamos lá. Perfeito. Agradecendo também pela participação, tá certo, desde já. Deixa eu adicionar aqui a transmissão. Só carregar aqui, gente. Um instante. Então, bora lá, né? Nosso tema hoje é trabalhar um pouco sobre os impactos socioambientais das instalações de energia eólica, né? Mas, antes de falar um pouco sobre esse tema, eu queria me apresentar um pouquinho, né? Sou Regina Balbino, sou doutoranda em geografia, né? Sou geógrafa. Falo de documento em cartografia social. Grupo de energia eólica. Também tá aqui, gente. Caso alguém quiser entrar em contato pra tirar alguma dúvida, e-mail, link em gin, e falar um pouquinho sobre o impacto socioambiental, sobre a produção de energia eólica, precisa, primeiramente, a gente entender um pouco sobre a transição energética, né? Entender que acrescente necessidade por meios alternativos de produção energética fez com que matrizes renováveis, né? Se tornassem emergentes e necessárias pra esse processo de descarbonização, né? A diversificação dessas matrizes energéticas traz, em seus discursos, né? A relevância das políticas de carbono, o melhoramento da qualidade do ar, a qualidade da saúde ambiental, e a mitigação de efeitos negativos climáticos, né? Vivemos por muito tempo presos a uma matriz energética não renovável, que sabemos hoje que causa diversos problemas, né? Em termos ambientais, de qualidade de vida. Então, as matrizes energéticas renováveis aparecem em cena como alternativa pra essa transição de matriz, de modo a ter uma melhoria de qualidade do ar, melhoria de qualidade de saúde ambiental, e mitigação dos efeitos climáticos, né? Oriundos da matriz não renovável. Então, a energia eólica, ela aparece nesse contexto com bastante força. No Brasil, atualmente, temos aproximadamente 795 parques eólicos em operação em terra e uma capacidade total de 21,5 gigawatts. Isso faz com que o Brasil, ele se torne uma, uma das referências, né? venha ganhando importância na rede global graças a essa produção energética, tendo o sexto lugar no mundo em produção de energia eólica onshore. Então, a energia eólica no nosso país, ela está classificada como a segunda maior fonte de energia, representando 11,11% da matriz energética do país até 2021, né? Então, esse dado possivelmente já pode ter aumentado, então, o ranking brasileiro pode ser ainda maior em termos de produção. Então, notamos aqui a importância e a relevância da produção energética eólica no nosso país. E trazendo um pouco mais para a nossa realidade, para a produção eólica no Nordeste, o Nordeste brasileiro, ele se destaca nessa conjuntura devido à sua produtividade e, por consequência da sua produtividade ser alta, aqui no Nordeste, nós temos a maioria das instalações de parques eólicos. Então, no Nordeste brasileiro, temos condições técnicas, né? Essenciais para a produção de energia eólica, ou seja, ventos, a velocidade dos ventos aqui é bastante significativa e para a produção de energia eólica é algo maravilhoso e, principalmente, além da velocidade dos ventos serem altas, há uma constância, né? Isso muito devido a nossas condições climáticas, toda a nossa geografia. Isso faz com que o Nordeste tenha cerca de 80% dos parques eólicos do nosso país, produzindo, assim, 85,6% do total dessa energia produzida no Brasil. Então, vemos que a segunda maior matriz energética brasileira é a produção de energia eólica e grande parte dessa produção é conseguida, né? Produzida aqui no Nordeste. E descendo, trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade ainda, em termos de capacidade instalada, três estados nordestinos se destacam. Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará. com 94 a 204 parques eólicos aproximadamente e totalizando em torno de cinco, quase seis mil aerogeradores, esses três estados, né? Concentram a maioria dos parques que temos no nosso país. E como que o Ceará está nisso tudo, né? Então, devido às numerosas potencialidades naturais, né? Como a gente já trabalhou, já falei anteriormente, essas qualidades naturais e potencialidades naturais que temos aqui faz com que a energia eólica em terra tenha se estabelecido. Hoje já é uma produção consolidada no nosso país e principalmente aqui no nosso estado. E isso fez com que a energia eólica agora no mar, né? A energia eólica offshore, tenha se voltado e tenha projetos, né? Visando exploração desse recurso energético agora no mar. Então, de acordo com dados do IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais e Inováveis, até agosto desse ano, que foi a última atualização, já são 66 projetos com processos ativos para licenciamento offshore no Brasil. O IBAMA é o órgão responsável, né? O órgão regulador que vai ser o responsável pela liberação desses licenciamentos. Então, em virtude de toda a base consolidada hoje da energia, da produção de energia eólica onshore que temos no nosso país e o despertar, né? Das condições também, das potencialidades marítimas que temos fez com que vários projetos, vários empreendedores também busquem essa exploração no ambiente marinho, tendo em vista que o nosso país, né? No sul global, na verdade, ainda não temos nenhum tipo de exploração eólica em ambiente marinho, né? Já é algo que já ocorre em várias partes do mundo, Estados Unidos, parte da Europa, então, o Ceará é um dos locais que se destaca como potencial para receber esses projetos, né? E ser um dos pioneiros em termos de produção eólica offshore. Então, para a gente entender mais ou menos como é que está esse panorama, esse é o último mapa atualizado pelo IBAMA, mostrando a distribuição desses projetos. Então, Regina, significa que todos esses projetos se tornarão parques eólicos no futuro? não necessariamente, né? Esses projetos, eles estão em processo, está com o processo aberto, ativo, para pedir licenciamento, mas não necessariamente todos eles estão avançando em termos de documentação, em termos de seguir toda a exigência necessária para a liberação desse licenciamento. O ser em ambiente marinho e a liberação desse licenciamento ocorrer em uma instância federal, ou seja, o órgão licenciador ser o IBAMA. Então, há toda uma conjuntura diferenciada para esse licenciamento do que a gente já conhece com os parques em terra, né? Então, uma dificuldade que temos também sobre essa temática é a falta de uma legislação, de todo um marco regulatório bem definido. estamos, ao mesmo tempo que estamos avançando no número de projetos, pedindo esse licenciamento, também estamos produzindo marcos regulatórios. Então, recentemente saiu um projeto de lei começando a traçar esse marco regulatório para a produção de energia eólica em mar. Em 2020, tivemos o lançamento do termo de referência, ou seja, que é o guia que o empreendedor precisa seguir para a produção do seu estudo de impacto ambiental para que o processo de licenciamento ocorra, né? Então, dentro dos trâmites do licenciamento se faz necessário a entrega desse estudo de impacto ambiental e o TR é um checklist com todos os parâmetros e aspectos que devem ser analisados e devem ser contidos nesse estudo para que o órgão licenciador possa dar continuidade na avaliação e, consequentemente, a liberação ou não desse projeto. Então, aqui, notamos que existem quatro zonas, quatro grandes zonas visadas pelos empreendimentos, né? Então, temos aqui a primeira zona onde está o nosso Ceará, notamos aqui, não sei se está dando para ver direitinho, mais a oeste de Fortaleza, especificamente Calcaia, até São Gonçalo do Amarante, passando um pouquinho ali, temos a concentração de alguns projetos, quatro projetos, mas especificamente, e depois seguimos a direção ao extremo oeste do estado, especificamente ali, região de Acaraú, Itarema, Amontada, onde a gente nota a concentração de projetos, muitos se sobrepondo, né? Por questões de visar as melhores áreas em termos técnicos para essa produção. E mais ao extremo mesmo, já a divisa com o Piauí, já vemos uma concentração um pouco menor de projetos. A leste, também, notamos a pouca concentração em termos de Ceará, apenas existem três projetos, mas em compensação desses três projetos, um deles é um dos maiores projetos com processo ativo, com uma proposta de mais de 400 aerogeradores, né? E aqui seguimos em direção a Rio Grande do Norte, com uma concentração, também, enorme de projetos e de sobreposições. Seguimos aqui com Espírito Santo, Rio de Janeiro, e aqui a região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, em termos de produção de energia eólica offshore, o cenário, a conjuntura atual em termos de projetos visados são esses, né? Então, a partir disso, notamos que no contexto cearense, a zona costeira é a zona mais visada em termos de produção de energia eólica. Hoje, temos parques localizados em áreas mais interioranas, principalmente serras, mas a zona costeira foi um dos principais, foi o principal local visado para a instalação dos primeiros parques, muito por conta das qualidades técnicas, né? Então, em relação à questão dos ventos. do estado cearense, o estado cearense tem aproximadamente 573 quilômetros e se destaca por essa alta vantagem na qualidade dos ventos, então, com outros atributos físicos e ambientais que atraíram a implantação desses parques. Então, esses atributos tanto despertaram interesse para parques eólicos em terra, como agora também despertam esse interesse para os parques offshore, os parques no mar. Porém, temos que entender que o espaço litorâneo cearense e não só o cearense, mas o nosso país como um todo, ele é dinâmico. Existe uma diversidade de usos ali e essa multiplicidade de uso, dentre elas, se destacam os usos tradicionais. Então, temos usos tradicionais voltados à subsistência de diversas comunidades, sejam comunidades de pescadores, comunidades quilombolas, agricultores, familiares, aldeias indígenas, distribuídos ao longo de todo esse litoral, além de outros usos, como a questão do turismo, atividade de lazer. Ontem, na prova do Enem, tivemos que a redação foi pautada em cima dos desafios dos povos tradicionais. Então, vemos aqui, traçando um paralelo, como o nosso espaço litorâneo, ele é dinâmico e também é berço desses povos originários, berço desses povos tradicionais, que ali desempenham diversos usos. Então, a produção de energia eólica surge nesse contexto como mais um uso para ser ocupado, para ser feito ali naquele mesmo espaço. Então, esses usos tradicionais e econômicos já existentes ali precisam coexistir agora com uma nova forma de uso. Então, essa transversalidade de uso, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ter mais ou menos uma noção, vai desde os próprios parques localizados, muitos deles em áreas do NARES, como produção de cassimicultura, como a gente pode ver nessa imagem, alguns tanques. Temos a forte atividade pesqueira das comunidades tradicionais, recentemente o zoneamento ecológico-econômico da zona costeira do nosso estado, que vem passando por processo de atualização desde 2019. Em 2021, publicou um diagnóstico no qual faz um levantamento das comunidades tradicionais. Então, hoje, temos um levantamento sobre um valor, uma quantitativa aproximada das comunidades tradicionais que existem ao longo do nosso litoral. São por volta de 324 comunidades tradicionais espalhadas de uma ponta a outra do nosso estado, saindo ali de Capuí, divisa com o Rio Grande do Norte, até finalzinho ali de Barroquinha, divisa com Piauí. E dentre as atividades dessas comunidades tradicionais, destaca a atividade pesqueira. Então, ao longo de todo o nosso litoral, encontramos a forte atividade pesqueira, a pesca artesanal, que é responsável pela maior parte da produção pesqueira do nosso estado. do nosso estado. Então, temos também esse litoral, essa zona costeira sendo utilizada para lazer, esportes náuticos, temos aqui o exemplo do cumbuco aqui, com a forte ação da atividade de kitesurf, né, cumbuco conhecido por ter vários campeonatos, campeonatos mundiais famosíssimos dessa prática esportiva. seja o lazer tradicional, o lazer litorâneo tradicional, que é o de contemplação do mar, apenas uma caminhada, um mergulho, como a gente consegue ter mais ou menos uma ideia a partir dessa imagem, passeios turísticos, como os passeios de jangada, realizados ali em Canoa Quebrada, por exemplo, e temos aqui essa realidade de comunidades tradicionais, talvez a imagem não esteja favorecendo tanto, tentei fazer uma pequena montagem aqui para facilitar a visualização, habitações tradicionais coexistindo ao lado de aerogeradores, como o que ocorre lá na comunidade Xavier em Camusim. Então, todo esse panorama é para a gente entender que nesse contexto da produção energética, ela se dá num ambiente que já já era bastante utilizado por diversas formas. Então, por vezes, a chegada desses empreendimentos acarreta no modo de vida de diversas pessoas, isso eu falo não só no contexto das comunidades tradicionais, mas na interferência também de atividades já consolidadas, como o próprio turismo e atividades de lazer. Então, já adentrando dentro desse âmbito dos impactos socioambientais, eu trago aqui algumas análises produzidas pela equipe de pesquisa do laboratório do qual eu faço parte, o Labocache. Agora, em 2022, publicamos um artigo encabeçado pela nossa orientadora, a professora Adriane Goraebi e os colegas Rômulo Mesquita, Tiago Aquino e Giovanna Castro, trazendo uma análise sobre um comparativo, dentro do que é tratado, dentro do trabalho, sobre os impactos em duas comunidades tradicionais, a comunidade de Xavier, ali em Camusim, Ceará, e a comunidade do Cumbi, comunidade essa que possui, né, remanescentes quilombolas ali, é uma área demarcada como território quilombola. Então, junto com a análise que fizemos nesse trabalho, apoiados com análises já realizadas pelo professor Jeová Meirelles em suas publicações, pois essa temática de impactos socioambientais é algo que já vem sendo debatido, já vem sendo trabalhado já há alguns anos, né, em virtude desse contexto de produção eólica já ser algo bastante consolidado. Então, foram apontados alguns impactos aqui, no caso dessa comunidade tradicional de Xavier, seriam a remoção da vegetação de dunas fixas, o aterro de dunas fixas e móveis para nivelamento do solo, os impactos nos sistemas flúvio-lacustres, a supressão de lagoas interdonares para a construção das vias de acesso às turbinas, entrada de substratos sedimentares para a hipermeabilização e compactação do solo para a construção das estradas de acesso, a retenção artificial das dunas móveis para impedir a migração potencial, aterramento das estradas. Então, nesse mapa aqui, a gente consegue ter mais ou menos uma dimensão do que que seriam esses impactos, né, temos aqui a localização do parque lá, a distribuição dos aerogeradores e aqui em verde, essa pequena área que é a área correspondente à comunidade do parque, sobrepondo a área da comunidade e como esse parque também está localizado no meio de um campo extenso de dunas com várias lagoas e, Regina, onde é que isso entra, né? Esse ambiente era extremamente utilizado por essas pessoas, utilizados para agricultura familiar, utilizados para questão de abastecimento, acesso das pessoas que saiam das suas casas e em direção à sede do município, se deslocando por esse trajeto, por esse local onde hoje está o parque e hoje o que essas pessoas vivenciam? Essas pessoas vivenciam a privação de espaços que até então eram tradicionalmente ocupados, a redução de áreas voltadas a cultivos e, além disso, outras problemáticas relacionadas é a questão de problemas de ruído, a proximidade dos aerogeradores fazem com que o ruído do barulho das turbinas seja bastante elevado e as pessoas já chegaram num ponto que elas até meio que se acostumaram em virtude de tantos anos ouvindo já aquele barulho. O medo de acidentes em 2009, essas pessoas foi algo até noticiado, houve um acidente, uma explosão de uma turbina de um aerogerador fazendo com que as pessoas tiveram que se refugiar no mar. Então, essa disputa, essa privação de lugares atrelada às outras questões ambientais que vimos, a destruição de dunas fixas, de dunas móveis que são importantíssimas para o desenvolvimento do ecossistema local é um dos impactos, são alguns dos impactos vivenciados por várias localidades. Esse aqui é um exemplo do que pode ocorrer em termos de impacto, mas existem outros exemplos. Então, partindo para esses outros exemplos, vamos agora ver um pouco da comunidade do Cumbi. Em Aracati, estávamos ali no extremo oeste do estado, agora vamos para o leste. E notamos também que alguns impactos acabam sendo os mesmos, a interferência do fluxo de matéria e energia ao longo do campo de dunas, o soterramento e a privação das lagoas interdunárias, a destruição de sítios arqueológicos, por ser uma área de território quilombola, então, existiam relatos de vários locais que eram utilizados pelos povos originários, então, existiam ali fragmentos e, segundo o relato de pessoas, esses sítios acabaram sendo destruídos. A transformação da paisagem dos espaços de lazer, a gente vai ver na imagem seguinte, como a localização desse parque e como ele está diretamente dentro, conectado com a comunidade, como essa comunidade utilizava desses espaços para as suas atividades de lazer, para as suas atividades de tradição, de tradicionalidade e, às vezes, de religiosidade e, consequentemente, a limitação, uma das principais problemáticas relatadas pelos moradores é a limitação, a privação de espaços, o seu direito de ir e vir que antes era algo cotidiano e natural acabou sendo impossibilitado, áreas que eram transitadas livremente foram privadas de acesso e, consequentemente, conflitos internos, sabemos que isso são os pontos negativos levantados, mas que os pontos negativos para alguns podem não ser tão negativos assim, então, esses conflitos internos em termos de concepção e percepção desses impactos também é algo que alterou a dinâmica dessa população. Então, vemos aqui a comunidade, ela está localizada mais ou menos aqui, as margens do rio Jaguaribe, então, existem dois, né, duas áreas de parque que cercam essa comunidade, esse campo, nessa área aqui de Campos de Duna, a comunidade se utiliza do rio para pesca, mas também se utiliza do mar, então, essa área aqui próxima desses aerogeradores é uma área de saída de embarcação, é uma área utilizada também como pontos de atracagem, né, e aqui em toda essa costa aqui há uma distribuição de barracas de apoio à pesca, então, são pequenas barracas simples, improvisadas, que são distribuídas aqui que facilitam a chegada do pescador na sua pequena embarcação para desembarque e ali a atracagem do seu material. Isso é um pouco do contexto desses impactos em termos sociais e ambientais desses parques que já existem, né, desses parques em terra, e aí gera o questionamento como será a implantação desses parques em mar, quais seriam os possíveis impactos. Não temos uma referência em termos aproximada da nossa dinâmica, né, como eu falei anteriormente, o sul global ainda não possui nenhum desse parque, nenhum tipo de parque em mar, mas os parques offshore já existentes em outras áreas do globo, alguns até em estágio de descomissionamento, né, por já atingirem o seu tempo de vida, vários estudos, né, vários autores já apresentam em termos dessas experiências alguns potenciais impactos, né, e impactos esses que podem sim ser positivos, a literatura internacional fala que a implantação das torres, né, lá, fincadas no assoalho oceânico pode se tornar atratores para as espécies e ali consequentemente diversificar a produtividade de espécies pesqueiras ali naquele ambiente, mas também temos impactos negativos, né, minha proposta de tese busca justamente avaliar esses potenciais impactos, trazer uma discussão sobre um planejamento espacial marinho, destacando a atividade tradicional pesqueira e como a chegada desses empreendimentos pode impactar em dois âmbitos, né, aqui eu trago o âmbito locacional, ou seja, a importância do planejamento e a definição clara dos locais para a implantação desses parques, o local em que seja, no qual ele seja instalado ou pensado poderá impactar de diversas formas essa atividade tradicional pesqueira, né, que é a principal atividade ali desempenhada nos ambientes marinhos, então, em termos locacionais, em âmbito locacional, temos questões sociais por meio das rotas de embarcações pesqueiras, que os possíveis impactos sejam com as torres ali sendo instaladas, né, no processo de instalação grandes embarcações trafegando ali, esse crescimento de embarcação vai dificultar a saída das embarcações pesqueiras, que na sua grande maioria são pequenas embarcações e embarcações essas movidas à vela. A restrição de áreas navegáveis, né, já temos uma portaria da Marinha indicando que até um raio de 500 metros não vai poder, né, haver tráfego de embarcações, então o risco de colisões com alguma infraestrutura ali no momento de, tanto de instalação ou já de operação, né, o risco de alguma embarcação acabar não respeitando esse limite já estabelecido pela Marinha e ocorria algum tipo de colisão. As zonas de pesca, né, a perda de habitats natural de alguns peixes em decorrência do estresse causado, tanto no processo de instalação dessas torres, alguns autores, alguns estudos já apontam possíveis estresses causados no processo de instalação e também no processo de operação, né, algumas espécies que são afetadas pelo ruído causado pelas turbinas ou mesmo o campo magnético ali que irá existir. Então, essa perda de habitat consequentemente vai alterar as zonas de pesca já conhecidas e economicamente se você tem a alteração dessas zonas de pesca e talvez a redução das espécies ali já tradicionalmente encontradas, você tem uma redução da produtividade e principalmente no caso da pesca artesanal que tem, né, como eu já falei anteriormente, sua pesca, suas embarcações pautadas principalmente nas embarcações à vela faz com que a dinâmica durante o ano seja diferente. Então, até determinado período do ano os pescadores, né, essas embarcações conseguem ir a determinadas distâncias mais longínquas, mas em outros períodos já não há tanta condição de ir para as distâncias mais longas, então eles acabam tendo que ficar ali a médias e curtas distâncias. Então, a redução da capacidade de produção de determinadas áreas poderá fazer com que ele precise se deslocar para outras áreas mais distantes e aí fica a questão de como que ele vai conseguir fazer isso percorrer ali ao entorno desses aerogeradores, como que vai ficar esse deslocamento, né. Em termos ambientais, estudos também falam sobre o habitat de aves, né, temos várias aves migratórias que circulam aqui toda a nossa costa e alguns mamíferos marinhos, então fala-se da redução, vários estudos apontam sobre as possíveis reduções do habitat, refúgio, de alimentação e de reprodução dessas espécies, né, além da questão do risco de colisão tanto das aves como também desses mamíferos marinhos. E o tipo de espécies, né, pescadas, como eu já falei, essa mudança de disponibilidade de espaço e diversidade pode alterar toda a cadeia alimentar ali e consequentemente alterar os tipos de espécies que estão dispostas ali naquelas zonas e isso está diretamente ligado tanto à produtividade quanto às zonas de pesca. Então, em termos, né, a gente já acabou entrando um pouco na estrutura produtiva pesqueira, é, um dos possíveis impactos, né, eminentes pensados para essa produção energética offshore seria a alteração dos tipos de pescaria, de acordo com a distância que aquele pescador está da costa, há uma variação dos tipos de pesca, dos tipos de instrumentos que vão ser utilizados e consequentemente também essa mudança de tipos de pescaria também está relacionada à diversidade de pescado, então, para determinado tipo de pescado utiliza-se determinado instrumento, então, se você tem alteração da localização daquele pescado ou a redução daquele tipo de pescado, você também vai ter a diminuição dos tipos de pescaria que até então existiam ali e entra também naquela questão dos melhores e piores períodos de pesca porque você pode desencadear limitações e restrições de áreas navegáveis, então, até então podia-se percorrer determinadas áreas e a partir, seja no processo de instalação ou de operação de um parque como esse, você pode ter uma limitação até uma restrição de acesso. A produção do pescado por período, se você tem uma diminuição, uma redução da diversidade, consequentemente você poderá ter uma redução de produção e a redução de produção vai afetar diretamente o orçamento familiar ou a produtividade de determinado pescador. os custos de investimento, como eu falei, a maioria das embarcações são movidas à vela com algumas possuindo um motor, mas um motor simples, conhecido como motor de rabeta, de potência baixa, que faz com que essas embarcações consigam alcançar algumas distâncias um pouco mais longínquas, mas o custo para o pescador ali com gasolina, com óleo, para conseguir alimentar aquele motor para chegar a distâncias mais longínquas, é um acréscimo que ele vai ter e consequentemente uma redução do que ele poderia ganhar, então a partir do momento que ele vai necessitar utilizar mais desses recursos, ele vai acabar lucrando menos, então isso vai ter um impacto em todo o seu orçamento. que é o próximo ponto, o faturamento por períodos de pesca, então todos esses elementos às vezes podem até parecer um pouco repetitivos, mas é porque eles estão tão conectados, tão interligados que torna-se algo retilíneo, algo assim completamente interligado. Então aqui é uma das análises preliminares da tese mostrando toda a setorização de áreas de pesca artesanal do nosso estado, por meio de trabalhos de campo percorremos todo o litoral, dos 23 municípios costeiros do Ceará percorremos 21 deles, aplicando metodologias participativas, principalmente o mapeamento participativo, a cartografia social e atrelado a outras metodologias como a matriz SWOT, por exemplo, conseguimos mapear e identificar que a atividade pesqueira no nosso estado ocorre em toda a extensão da plataforma continental e em alguns casos até ultrapassando os limites da plataforma, nossa plataforma aqui está em média uns 70 quilômetros de distância da costa em alguns trechos, em outros ultrapassa um pouquinho e a imagem não está tão boa, mas aqui, por exemplo, essas áreas em verde que são mais próximas da costa, identificamos que são as zonas de curta distância, então são áreas que os pescadores conseguem fazer a pescaria do tipo ir e vir, como eles falam, ou seja, eles saem na madrugada e conseguem retornar no mesmo dia. Essas áreas em laranja meio amarelado aqui, que está mais ou menos aqui pelo meio da plataforma, seriam algo em torno de 11 a 40 quilômetros aproximadamente, também se caracterizam nesse tipo de pescaria de ir e vir, ou seja, o pescador consegue ainda retornar no mesmo dia e são consideradas essas duas áreas curtas e médias distâncias, as principais áreas, porque como ele consegue ir e vir no mesmo dia, independente do período do ano, seja o período tido como ruim, que é o período de fortes ventos, que as embarcações não conseguem ir tão longe, então ele consegue se manter nessas faixas para conseguir aquela produtividade anual dele, consequentemente, se manter. E, além disso, eles nos relataram, e alguns estudos demonstram isso também, que as espécies, as principais espécies, aquelas que têm um valor econômico maior, utilizam essas áreas de média e curta distância para, como berçário e como área de reprodução, tendo essas áreas mais longínquas, que são essas áreas aqui em vermelho, já próximas do final da plataforma, como áreas já da sua fase adulta, no qual eles já possuem um tamanho maior e têm um valor econômico maior também, por serem peixes maiores, então, mais pesados, mas, apesar de terem um valor econômico maior, o fato deles estarem aqui numa fase mediana da sua vida já possibilita uma boa produção e um bom ganho para aquele pescador. E aqui, nesse mapa, a gente conseguiu sobrepor essa distribuição, esse zoneamento das áreas de pesca junto com os projetos. No Ceará, são 18 projetos até o momento, pensados, de parques, então, é possível, é visível como que esses projetos estão localizados nas duas principais, pegando as principais faixas de área de pesca artesanal do nosso estado. né, já, visualmente, já conseguimos ter uma ideia daqueles potenciais impactos, né, aqueles impactos eminentes que eu relatei anteriormente. além dessas zonas de pesca, ou seja, essas áreas, essas grandes áreas, os pescadores utilizam o que eles chamam de cabeça, pesqueiro, que são pontos, na sua grande maioria, às vezes, afloramentos, ali, recifes, espalhados ao longo da plataforma, sejam eles atratores naturais ou alguns atratores artificiais, pontos já conhecidos e demarcados para aquela pescaria. Aqui a imagem, o mapa ficou um pouco pequeno, mas aqui a gente conseguiu mapear e identificar essa diversidade de pesqueiros, né, de pontos de pesca, desses pesqueiros artesanais. Então, aqui a gente faz a localização de pesqueiros de lagosta, polvo, lagostim, e aqui na costa também a mariscagem, né, então, as atividades de mariscagem, coleta de mariscos ocorrem, sua grande maioria, aqui na costa, próximo de áreas de manguezais. Então, toda essa diversidade da atividade pesqueira, sobreposta com esses potenciais projetos, notamos que há uma necessidade de um planejamento e de se conhecer, primeiramente, o ambiente no qual você pretende instalar o empreendimento, conhecer a fundo, fazer um levantamento a fundo, justamente para entender esses usos pré-existentes, para conseguir de forma participativa, principalmente, um equilíbrio, né. Então, partindo disso, discutimos que o planejamento e a localização são dos parques, sejam eles parques em terra ou parques, possíveis parques offshore, há uma ausência dos aspectos sociais, não diria em primeiro plano, mas com algum destaque. Segundo o Vias, ele aponta que a localização desses empreendimentos envolve várias questões técnicas, que vai desde condições climáticas, a tecnologia, a forma de produção, mas isso é importante, sim, claro, é essencial para você planejar um empreendimento como esse, mas os aspectos sociais também têm um peso, justamente por ter como áreas visadas áreas com usos tão intensos e tão diversos. Então, entendemos que uma participação direta e ativa facilitaria o entendimento das pessoas e, consequentemente, pode minimizar ou até mesmo mitigar potenciais impactos. Então, vemos que governos e desenvolvedores nesses processos de planejamento tentam aplicar planejamentos participativos, só que não há sucesso dessas ações, porque elas são fortemente compreendidas a estruturas no qual o participante não tem o seu conhecimento valorizado. Então, esse autor, esses autores aqui no seu trabalho reforçam que a partir do momento que você traz um planejamento participativo, mas no qual você valoriza o conhecimento dos participantes e valide essas informações, há uma forte compreensão do que está sendo feito ali e, consequentemente, um maior entendimento e, talvez, a aceitação do que está sendo proposto. Então, o conhecimento tradicional, ele precisa ser explorado e reconhecido, né? Para Xavier Gorebe Branson, Xavier era um colega nosso que defendeu recentemente, Tomás Xavier defendeu recentemente agora sua tese e esse trabalho em especial é um capítulo do livro Geografia Marinha no qual ele traz os apontamentos preliminares da sua tese no qual ele aponta como abordagens participativas para o reconhecimento dos usos tradicionais ali, principalmente a pesca artesanal pode ser utilizado para avaliação desses potenciais impactos. Então, esse trabalho, esse capítulo de livro, ele acabou entrando como um dos textos base, né? Da bibliografia base do termo de referência hoje para os empreendimentos eólicos offshore. Então, quando o empreendedor tem acesso ali ao TR, uma das bibliografias base é esse capítulo. E nesse capítulo, ele, os autores reforçam que o conhecimento e experiência das comunidades locais auxiliam nesse planejamento. Então, a partir do momento que você utiliza abordagens participativas, além de você incluir esses atores que fazem, sim, parte do processo dentro desse planejamento e, consequentemente, da tomada de decisão, você consegue também informações, dados que, por vezes, eram invisibilizados ou ignorados e que são essenciais para que, lá na frente, problemáticas, impactos possam ser evitados. Então, aqui eu chamo atenção para a cartografia social, para o mapeamento participativo, que ele é uma ferramenta que pode, sim, ser utilizada como uma dessas abordagens participativas, você trazer com que o reconhecimento daquelas pessoas ali para a elaboração da caracterização do seu território sejam vistos e debatidos e compreendidos por todos. Então, a gente entra no âmbito da justiça social. A implantação de um projeto por meio de processos justos e transparentes durante todas as etapas de decisão são, de fato, um fator determinante e significativo para mitigação ou redução de impactos. Então, se você planeja o seu empreendimento, o seu projeto, já trazendo todos aqueles envolvidos para dentro da discussão e durante todas as fases, ou principalmente as fases cruciais, como a fase inicial, não somente ao final, você torna esses processos mais justos e transparentes. Então, ações participativas, como o mapeamento, possibilitam de várias formas pensarmos esse tipo de planejamento e esse tipo de atuação sobre um espaço no qual os autores que estão ali inseridos, eles se veem parte do processo. Então, é necessário um equilíbrio para esse desenvolvimento dos parques eólicos. Não me coloco aqui e nos nossos trabalhos não nos colocamos como somos contra o desenvolvimento eólico. Não, de forma alguma. a produção de energia renovável é importantíssima. O processo de descarbonização é necessário. O problema está no planejamento. Como esse processo vem ocorrendo? Como ele vem se desenvolvendo? Então, entendemos que há necessidade de um equilíbrio entre as necessidades do empreendedor, as necessidades do Estado e as necessidades daquele que usufruem daquele espaço, sejam as comunidades tradicionais, ou sejam outros usos ali já pré-existentes. No caso das comunidades, em especial, a gente reforça isso porque já possuem um histórico de invisibilidade muito grande. Então, principalmente em processos decisórios, essas pessoas se sentem desamparadas pelo fato dessa invisibilidade e não ter certeza de como que esses projetos vão se desenvolver e em virtude de experiências passadas que já mostraram impactos que são sofridos até hoje. Então, esse equilíbrio se faz necessário. Então, reforço aqui a questão que o planejamento para os ambientes costeiros e marinhos ele é caracterizado por conflitos. Então, por ser uma área visada ali por diversos usos é uma área que já é potencialmente acometida de conflitos e as ações políticas atuais buscam o engajamento comunitário como uma forma de minimizar esses conflitos. Só que o que que acontece? Esse engajamento por vezes acontece apenas por meio de consultas de informações. É o que a gente chama de ações que vêm uma perspectiva de cima para baixo apenas de forma consultiva e por vezes apenas no final dos processos. Então, os autores aqui chamam a atenção que a introdução de novas abordagens que possam rever essa concepção de engajamento comunitário ações colaborativas sejam elas metodologias participativas como mapeamento ou outras abordagens devem ocorrer desde o início para que não seja apenas uma consulta ao final no qual já a opinião ali daqueles agentes já não vai ter tanto peso não vai ser mais tão significativo então que esse planejamento surja também de uma perspectiva que venha de baixo para cima então avaliamos que nesse contexto as abordagens participativas como o caso do mapeamento é uma forte ferramenta para ser utilizada nesses ordenamentos territoriais para minimização de conflitos seja para a implantação de grandes empreendimentos como os parques eólicos ou até outros então notamos que o controle do espaço ele pode ser entendido como um grande desafio então entender a dinâmica do espaço ali é um grande desafio que precisa ser analisado dentro dessa temática de sistemas energéticos então compreendemos que o planejamento participativo e comunicativo pode construir bases que auxiliarão estudos de implantação desses empreendimentos levando em consideração esses saberes que como eu já falei anteriormente várias vezes por vezes são invisibilizados ou até mesmo desconsiderados então era esse um pouco do panorama que eu queria trazer para vocês esse contexto sobre os impactos porque não podemos falar só dos impactos propriamente ditos há necessidade de entender que o planejamento desses empreendimentos o planejamento desse tipo de produção é algo essencial que precisa ser reformulado para que traga para dentro da sua construção dos processos de tomada de decisão todos os stakeholders todos aqueles envolvidos então deixo aqui o convite para que todos possam conhecer também o nosso observatório da energia eólica esse observatório ele é composto por pesquisadores não só da Universidade Federal do Ceará mas de outras universidades são vários professores doutores doutorandos mestranos que compõem essa rede de pesquisa que fazem produção a respeito dessa temática também temos aqui duas publicações recentes dois livros recentes ali organizados pela nossa coordenadora professora Adriane Goraebi e outros professores da casa como o Descarbonização da América do Sul conexões entre Brasil e Argentina então são vários cada capítulo ali vai trabalhar um pouco dessa questão da descarbonização tratar um pouco dessa temática da produção de energia eólica atrelado também à exploração de lítio lá na Argentina e uma outra publicação é o livro Impactos Socioambientais da Implantação de Parques Eólicos no Brasil então são vários estudos de caso avaliando esses impactos em várias localidades então estão todos disponíveis online no site como vocês podem ver e convido também a todos conhecerem o nosso laboratório por meio das redes sociais temos aqui o Instagram e o próprio site onde a gente está sempre divulgando todas as atividades relacionadas às temáticas que trabalhamos principalmente essas temáticas energéticas aqui é um pouquinho das referências do que foi tratado aqui com todos e eu muito obrigada professora eu que agradeço também agradecemos pela SET é legal interessante assim a professora Adriane no Cumbureto Brasileiro né de planejamento energético ela apresentou algo similado que a senhora está apresentando né e um falo muito legal que eu achei do Jair de Picanço quando ele falou né que um tempo que ele estava um tempo atrás não tinha preocupação com nada né você colocava uma viga colocava queria quebrar um muro você quebrava queria colocar outro muro colocava mas não tinha nenhuma preocupação com relação a a questão do ambiente do meio ambiente da sustentabilidade com o decorrer dos anos né com a conceitização maior teve essa preocupação da questão socioambiental principalmente né anteriormente da questão da sustentabilidade do meio ambiente e depois né ainda a gente vê muito presente a questão do social e é muito importante que a gente tenha isso em mente né porque por mais que as energias renováveis elas é claro bem menor os impactos ambientais sociais não quer dizer que elas esses impactos são nulos né então quanto mais a gente puder trazer a tona essa realidade isso que a Céu está apresentando é fundamental é como a Céu queria apresentar queria agradecer demais 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 participação vai muito consonante ao que a gente está querendo trazer para esse evento né o nosso tema esse ano é tecnologia verde a energia que nos impulsionou também nos une então a gente realmente está tentando muito focar nessa parte do social e ainda mais nesse tema das energias renováveis e principalmente da da eólica incrível verdade eu que agradeço mais uma vez é muito gratificante poder contribuir um pouquinho nessas discussões principalmente em outras áreas né a gente está fica muito ali na nossa bolha apenas do nosso curso então ver outras iniciativas de outras áreas principalmente na área as engenharias renováveis né então ver essa essa preocupação de se pensar como ter essa transição energética com essa energia eólica pode ser produzida de uma maneira mais equitativa né com a minimização desses impactos é algo essencial eu fico muito feliz e grata por saber dessa preocupação e por poder fazer parte disso certeza muito obrigado é só deixando aqui para os espectadores que estão acompanhando que o apoio já colocou o link do certificado no chat então entre lá com as suas informações para posteriormente vocês receberem esse certificado certo é informar que a pré-cesse está acabando hoje nossa ferramenta com a professora Regina mas daqui a uma semana exatamente a gente está começando o nosso sério tá certo com bastante informação bastante coisas né então quem está inscrito eu acho difícil se a gente está aqui e não está inscrito mas quem ainda não estiver se inscreva tá certo mesmo redondas palestras vistas técnicas a gente vai ter até um campeonato lá no final com caça-tesouro muito legal então está recheado de muita coisa que está tendo como ações para vocês tá certo professora mais uma vez agradecer a sua participação tá certo agradecer todo mundo que esteve até agora aqui galera aí comentando sensacional galera aí gostando muito e também já estavam comentando aqui também no whatsapp direcionando pra mim tá certo então eu só agradecer novamente falar que realmente a gente está muito folgado com a Sé e hoje o termo da pré-Sé realmente está nos instigando ainda mais bem pertinho da Sé então é só agradecer novamente tá certo professora obrigadão ó quem não se inscreveu se cuida em se inscrever porque eu já estou lá já garantei a minha inscrição acredito que será um evento fenomenal perfeito professora obrigado obrigado gente até a próxima tchau tchau tchau